Queridos ouvintes, queridos irmãos, recebam e aceitem a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa que vos cumprimenta é a sua irmã Isabel Ferreira. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Os relógios marcam agora meia-noite e já é momento de oração, é momento de mais uma vez nós nos curvarmos diante de Deus. Para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero convidar todos vocês para esta oração, crendo que nesse momento o Senhor Jesus operará os seus milagres, a sua vitória. Enquanto nós oramos, o Senhor vai movendo em nossas vidas, o Senhor vai trabalhando em nossas vidas, o Senhor vai nos dando a grande bênção e a grande vitória. Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, poderoso e eterno Pai. Ó Deus querido, Deus amado, Deus de poder, Deus de misericórdia. Ó Deus de glória, Deus de poder, Deus de perfeição. Deus que tem domínio, Deus que tem autoridade, Deus que tem poder nas mãos. Ó Pai, nós queremos pedir a Ti o perdão de nossas falhas. Ó Pai, nós pedimos a Ti o perdão das nossas fraquezas, o perdão das nossas vaidades, o perdão das nossas iniquidades, o perdão das nossas falhas, das nossas dívidas. O perdão, Senhor, dos nossos pecados. Te agradecemos por este dia. Te agradecemos porque o Senhor nos tirou do charco de lodo. O Senhor nos tirou das cinzas. O Senhor nos tirou do pecado. O Senhor nos tirou das garras de Satanás. O Senhor nos tirou das garras do inimigo, meu Pai. Nós estávamos longe. Nós estávamos distante. Nós estávamos, meu Pai, completamente desnorteados, desorientados. Mas um dia o Senhor entrou na nossa vida e nos abriu os olhos. E hoje nós podemos olhar e ver o Senhor que é o nosso bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Meu Pai, o Senhor tem visto quantos demônios nós temos lutado. Demônios, meu Pai, que a cada momento se levantam, se opõem, pelejam, guerreiam contra nós. Sozinho nós não vamos vencer a guerra. Ainda, Senhor, que tivermos todas as armas humanas, não seria suficiente para a derrota de Satanás. Mas nós levantamos a voz e clamamos a Ti, pois o Senhor tem o poder. O Senhor tem a autoridade. O Senhor tem o domínio. O Senhor tem a graça. O Senhor tem a sabedoria. O Senhor tem a unção que nós precisamos. Meu Deus, venha pelejar por nós neste momento. Venha pelejar pela nossa casa neste momento. Senhor, envia autoridade sobre esta pessoa, meu Pai, que se vê amarrada, que se vê prejudicada, que se vê perseguida. Envia neste momento força para esta pessoa que se vê sem ânimo, sem coragem, sem motivação. Essa pessoa, por várias vezes, essa pessoa quis parar. Por várias vezes, essa pessoa quis desanimar, meu Pai. Mas o Senhor não nos chamou para sermos covarde. O Senhor não nos chamou para recuar. O Senhor não nos chamou para olhar atrás e nem olhar para o lado. Mas o Senhor nos chamou para glorificarmos o Teu nome. Senhor, corta o laço contra esta mulher. Meu Deus, corta o laço contra este homem. Meu Deus, corta o laço contra esta família. Meu Deus, corta o contra esta casa, meu Pai. Senhor, esta serpente espiritual que quer ferir. Que quer dar tombo. Que quer dar queda. Que quer trazer destruição para esta pessoa. Meu Deus, o Teu sangue tem poder agora. O Teu sangue tem poder agora, meu Pai. Senhor, faz este demônio cair desesperado. Faz este demônio sair desta casa, desta saúde, deste casamento. Faz este demônio fugir, Senhor, de dentro desta casa. Que as portas do inferno não prevaleçam contra esta mulher. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Está escrito, Senhor, na Tua palavra, que se Deus é por nós, quem será contra nós. O Senhor é o nosso pastor e nada, nada, nada nos faltará. Senhor, não deixa nós temermos. Meu Pai, não deixa nós vacilarmos. Senhor, que neste momento as portas do inferno não prevaleçam. Faz com que esta pessoa saia deste abismo agora. Faz com que esta pessoa saia deste charco de lodo agora. Faz com que esta pessoa, meu Pai, receba força agora. Força para vencer o pecado. Força para vencer a prostituição. Força para vencer o adutério. Força para vencer a mentira. Porque o diabo enganou a antiga serpente que quer derrubar esta irmã, meu Pai. Mas a Tua palavra diz que o Senhor esmagará a cabeça da serpente. Esmaga agora toda legião de demônio que foi enviada por uma obra de macumba aí na empresa deste irmão. Senhor, para não deixar sobrar nada e tudo virar cinza. Repreende esta obra de macumbaria, meu Pai. Que foi feita para acabar com esta mulher e com este homem. E a vontade do diabo é ver esta pessoa destruída. A vontade do diabo é ver esta pessoa na miséria. Meu Deus, vai queimando agora. Vai amarrando agora. Vai destruindo agora. Pois está escrito que maior é o que está conosco do que o que está contra nós. Meu Deus, repreende este tranca-rua. Este demônio da miséria. Este demônio devorador. Este demônio destruidor. Este demônio migrador. Este espírito que faz esta pessoa entrar em dívida. Se atolar em pressões. Ter o nome sujo. E não conseguir quitar as suas dívidas. E tirar esta restrição do seu nome. Pessoas que estão nadando, nadando. Mas estão morrendo afogados. Oh, meu Deus, que sofrimento. Este homem. Que tem chorado porque a própria sogra. Trabalha na macumba contra o casamento. Essa mulher, meu Pai. Que a família do marido é contra ela. Ah, Senhor, é tão triste. E a vontade do diabo é ver esta pessoa entrar em depressão. Mas nós entregamos hoje a nossa casa nas suas mãos. Nós entregamos hoje a nossa família nas tuas mãos, oh Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que todo mal seja repreendido agora. Que toda barreira seja destruída agora. Que os demônios fujam desesperados agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, oh Pai. Vai destruindo agora. Senhor, essa seta diabólica. Vai destruindo agora este demônio, meu Pai. Que ora se levantou contra esta casa. Maior é o que está conosco do que o que está contra nós. Maior é o que está conosco, meu Pai. E grande é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Tremendo é o Senhor. Deus de maravilha é o Senhor. Meu Deus, vai desfazendo agora os embaraços. Meu Deus, vai desfazendo agora as ciladas malignas. Saia de dentro desta casa, demônio. Sai de dentro desta casa agora, devorador. Sai de dentro desta casa agora, migrador. Espírito de miséria. Espírito de destruição. Espírito de fracasso. Seja repreendido agora. Seja lançado por terra agora. Seja amarrado agora. Seja destruído agora. Seja repreendido agora. Saia dos caminhos desta pessoa. Saia dos caminhos desta mulher e deste homem. Saia demônio de sofrimento. Saia demônio de tragédia. Saia espírito maligno, saia. Você não tem poder, Satanás. Você está derrotado em nome de Jesus Cristo. Você está derrotado em nome de Jesus Cristo. Você está amarrado agora. Perca as suas forças dentro desta casa. Perca as suas forças dentro deste lá. Perca as suas forças no meu dessa família. Perca as suas forças, demônio, dentro desta casa. Que seja amarrado em nome de Jesus todo o mal. Que seja destruído agora todo o mal. Que seja repreendido agora em nome de Jesus Cristo todo o mal. Coloca as tuas mãos dentro desta casa, meu Pai. Coloca as tuas mãos neste momento dentro deste lá. Abra-lhes a porta da prosperidade. Abra-lhes, Senhor, a porta da multiplicação. Abra a porta da saúde. Abra a porta das bênçãos espirituais nesta casa. Abra as portas da bênção dentro deste lar, meu Pai. Essa pessoa está desesperada. Essa pessoa, meu Pai, ela já bateu em várias portas. E até agora, Senhor, parece que ela está presa em um grande problema. Parece que essa pessoa está presa em uma grande dificuldade. Em nome de Jesus Cristo. Joga por terra, Senhor. Joga por terra, meu Pai. Todo espírito maligno. Joga por terra, meu Pai, toda a força do diabo. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa estender as tuas mãos de poder, ó Pai. Que o Senhor possa estender as tuas mãos de graça. Em nome de Jesus Cristo, que todo bloqueio seja repreendido. Que todo bloqueio seja destruído agora em nome de Jesus Cristo. Joga por terra agora todo o mal. Joga por terra todo o mal. Toda a fúria de Satanás contra esta pessoa. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Guarda esta família. Guarda, Senhor, este lar. Guarda, Senhor, esta casa. Guarda, Senhor, esta família. Guarda, Senhor, este casal. Guarda, Senhor, este relacionamento. E que o Senhor venha fazer uma grande obra na vida desta pessoa. Nós hoje esmagamos na autoridade de Jesus Cristo toda a serpente espiritual. Nós esmagamos na autoridade de Jesus Cristo todo espírito de destruição. Nós esmagamos na autoridade de Jesus Cristo toda a obra satânica e diabólica. Em nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, visita esta pessoa. Visita, Senhor, este irmão, esta irmã, esta família. Visita, meu Pai, este lar, esta casa. Senhor, visita esta mulher, este homem. Visita, meu Pai, esta família, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Que o Senhor possa visitar. Que o Senhor possa trabalhar. Que o Senhor possa mover, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Trabalha, Senhor, neste lar. Trabalha nesta casa. Senhor, trabalha nesta família. Trabalha na vida desta pessoa. Trabalha, Senhor, dentro desta casa. Senhor, Senhor, que o Senhor possa agir, Senhor. Senhor, que o Senhor possa trabalhar, Senhor. De maneira poderosa. De maneira tremenda, Senhor. Visita, Senhor, este irmão, esta irmã. Meu Deus, que o Senhor possa enviar, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa trabalhar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Dentro desta casa, dentro deste lar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Desfaça todo impedimento. Desfaça, Senhor. Desfaça, Senhor. Desfaça todo mal. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Visita, Senhor. Visita, Senhor. Visita, Senhor, esta família. Visita, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu te peço, eu te clamo agora. Eu te peço, neste momento, Senhor. Visita, Senhor. Este lar e esta casa. Visita esta família, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Opera, Senhor. Opera de maneira sobrenatural. Senhor, que as portas do inferno não prevaleça contra esta mulher. Que as portas do inferno não prevaleça contra este homem. Que as portas do inferno não prevaleça, Senhor. Contra esta casa. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço agora. Senhor, eu te peço, neste momento, Senhor. Que o Senhor venha visitar esta família. Senhor, que o Senhor possa visitar, Senhor, este lar. Que o Senhor possa visitar esta pessoa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, este que ora agora. Visita este que clama agora. Visita este que invoca agora. Senhor, vai esmagando a cabeça da serpente. Vai esmagando, Senhor, o escorpião. Este demônio, Senhor, que anda. Senhor, no corpo desta pessoa. Senhor, através desta enfermidade. Este demônio que anda no corpo desta pessoa. Através desta doença. Este demônio que anda no corpo desta pessoa. Através, meu Pai, desta enfermidade. Faz este demônio cair neste momento, ó Pai. Faz este demônio cair neste momento, Senhor. Meu Deus, olha quanta perseguição no trabalho. Olha quanta perseguição, Senhor, na escola. Olha quanta perseguição na saúde. Olha quanta perseguição na vida espiritual. Olha quanta perseguição, Senhor, dentro deste lar, ó Pai. Mas eu creio neste momento, Senhor. Que o Senhor possa visitar esta pessoa. Que o Senhor possa visitar esta família. Que o Senhor possa visitar este lar. Repreendendo todas as legiões. Repreendendo, meu Pai, todas as opressões. Repreendendo os dados inflamados de Satanás. Repreendendo os dados inflamados do inimigo. Repreendendo os dados inflamados do diabo. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, vai tocando nesta casa. Meu Deus, vai tocando dentro deste lar. Amarre este demônio nesta família. Amarre este demônio neste casamento. Amarre este demônio na vida espiritual. Amarre este demônio na vida sentimental. Amarre este demônio na saúde desta mulher. amarga este demônio, meu Deus que está escondido aí no corpo deste homem, pois está escrito, ó Pai, que para isso o Senhor veio, para desfazer as obras de Satanás, que o Senhor venha queimar esta obra da macumba, que o Senhor venha queimar esta obra da bruxaria, que o Senhor venha queimar esta obra da feitiçaria, que o Senhor venha queimar, meu Pai, esta obra da maldição, não deixa o diabo ganhar campo, não deixa o diabo ganhar vitória, não deixa o diabo conquistar nada desta mulher ou tomar, mas nós te pedimos, ó Pai, tem misericórdia neste momento, abrindo, Senhor, as portas da prosperidade, abrindo, Senhor, as portas da multiplicação, abrindo as portas da felicidade, Senhor, eu te clamo neste momento, ó Pai, que o Senhor venha confirmar a libertação, que o Senhor venha confirmar, meu Pai, a transformação, que o Senhor venha confirmar o milagre na vida desta pessoa, e que demônios saiam, que demônios sejam destruídos, que demônios sejam queimados, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai tocando na vida desta mulher, vai tocando na casa desta mulher, vai tocando na casa deste homem, vai tocando nessa saúde, vai tocando nesse casamento, vai tocando na vida espiritual, meu Deus, foi para isso que o Senhor veio, para desfazer as obras de Satanás, foi para isso que o Senhor veio, para repreender os demônios, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, peleja por essa família, peleja por essa casa, peleja por este casamento, peleja por este ministério, peleja pela saúde desta pessoa, peleja pela vida financeira, peleja pela vida material, peleja pela vida sentimental, peleja por todas as áreas desta mulher, meu Pai, peleja pela vida, peleja pela vida, peleja pela vida, que o Senhor traga a existência, aquilo Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha desfazer o impedimento, que o Senhor venha desfazer, meu Pai, toda a cilada, que o Senhor venha desfazer toda a força diabólica, Senhor, eu creio que essa pessoa já está curada, eu creio que essa pessoa já está restaurada, eu creio que essa pessoa já está completamente restaurada, porque eu sei que este demônio já saiu, essa doença já saiu, essa enfermidade já saiu, este mal está já saiu, este mal dentro desta casa já saiu, sim Senhor, eu creio neste momento que o Senhor pode desfazer as obras malignas, eu creio neste momento que o Senhor pode repreender as opressões de Satanás, liberta esta pessoa, em nome de Jesus, liberta esta pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, liberta esta mulher, em nome de Jesus, nós esmagamos agora todas as serpentes, nós esmagamos agora, em nome de Jesus Cristo, todas as serpentes, nós esmagamos agora, toda a serpente, nós esmagamos agora, nós esmagamos agora a serpente, o escorpião, nós esmagamos agora Satanás, nós esmagamos agora o inimigo, pela autoridade de Jesus Cristo, Senhor, dai força para esta mulher, tire este demônio da sua casa, tire este demônio da sua família, tire este demônio deste casamento, tire este demônio da vida espiritual, tire este demônio da vida conjugal, tire este demônio da vida profissional, tire este demônio que quer causar problemas, que quer causar derrotas, que quer causar miséria nesta casa, ele está repreendido agora, ele está queimado agora, está amarrado agora, em nome de Jesus Cristo, saia daí agora Satanás, saia daí agora demônio, saia daí agora espírito maligno, saia daí agora espírito das trevas, saia daí agora espírito de morte, saia daí agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, perca suas forças devorador, perca suas forças migrador, perca suas forças espírito de miséria, perca suas forças agora, em nome de Jesus Cristo, 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 que as barreiras sejam rompidas agora, que as muralhas sejam derrubadas, que a inveja seja destruída, destruída, e que o nome dessa pessoa, que estava lá Senhor, nas mãos dos bruxos, nas mãos dos feiticeiros, nas mãos meu Pai, daquelas pessoas, que querem matar esta pessoa, seja repreendido agora todo impedimento, seja repreendido agora toda barreira, seja repreendido agora toda diversidade, seja repreendido agora todo problema, meu Deus, nós entregamos este irmão nas tuas mãos, ó Pai, essa irmã que durante todo este período, o diabo quis acabar com a sua família, o diabo quis acabar com o seu casamento, o diabo quis acabar com a sua saúde, hoje nós cobrimos a nossa casa no sangue do Cordeiro, nós cobrimos a nossa casa no sangue de Jesus Cristo, que seja quebrada agora a maldição, que seja interrompida agora a maldição, que seja destruída agora todo o dardo inflamado de Satanás, toca meu Pai nessa família, toca neste casamento, toca na vida espiritual, toca na vida profissional, toca em todas as áreas desta pessoa, e que o Senhor confirma meu Pai a tua bênção, que o Senhor confirma agora a tua paz, que o Senhor confirma agora meu Pai, os teus livramentos em nossas casas, os teus livramentos em nossas famílias, o teu livramento em nosso lar, que o Senhor coloque a tua bênção sobre nós ó Pai, e por onde quer que nós passamos, em nome de Jesus Cristo, por onde quer que nós passamos ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe ó Pai, em nome de Jesus Cristo, guarda cada ouvinte deste canal, guarda cada mulher deste canal, a cada homem, a cada pessoa, que o Senhor possa guardar, proteger e livrar, colocando as tuas mãos sobre cada um Senhor, e os abençoando com toda sorte de bênção, assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém Senhor Jesus, graças a Deus, queridos irmãos, queridos ouvintes, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, Deus abençoe a sua família, todos vocês que oraram conosco, muito obrigado por ter orado conosco, que Deus abençoe todos vocês, que Deus guarde, que Deus te abençoou, para você estar aqui conosco, então muito obrigado, eu espero os irmãos agora, às três da madrugada, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, que Deus guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos, fiquem com Deus.